Eu sou um raparigueiro, gosto de raparigar Passo uma semana inteira só trocando de lugar Chega o fim de semana, eu vou pro cabaré Pego meu caminhão e loto ele de mulher Não dou moleza não, eu vou até pra gerar Eu vou pra vaquejada bebê, a parega Olha se é meu jeito, na vida é assim Tá pra nascer no mundo mulher pra mandar em mim Eu vou é pro forró, eu vou é pro forró Eu vou pra vaquejada e eu não quero ficar só Eu vou é pro forró, sair do cabaré Eu vou pra vaquejada com carro cheio de mulher Eu vou é pro forró, eu vou pra vaquejada e eu não quero ficar só Eu vou é pro forró, sair do cabaré Eu vou pra vaquejada com carro cheio de mulher Eu sou um raparigueiro, gosto de raparigar Passo uma semana inteira só trocando de lugar Chega o fim de semana, eu vou pro cabaré Pego meu caminhão e loto ele de mulher Não dou moleza não, eu vou até pra gerar Eu vou pra vaquejada bebê, a parega Olha se é meu jeito, na vida é assim Tá pra nascer no mundo mulher pra mandar em mim Eu vou é pro forró, eu vou é pro forró Eu vou pra vaquejada e eu não quero ficar só Eu vou é pro forró, sair do cabaré Eu vou pra vaquejada com carro cheio de mulher Eu vou é pro forró, eu vou é pro forró Eu vou pra vaquejada e eu não quero ficar só Eu vou é pro forró, sair do cabaré Eu vou pra vaquejada com carro cheio de mulher É sucessão vivaço, menino Bora cabeça ligada, meu parceiro Grava aí que estouro, velho E que mulher maravilhosa Ela é boa demais O beijo de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu canto nas vaquejadas Onde ela tá também Foi o tom que Deus me deu Foi o tom que Deus me deu Vou casar pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Basta o Chico Mercer Basta o Chico Mercer Encontro dos Piauí É junto com nós juninho Fique Vim Sucesso com Tupi Tupi Melhor piseiro do Piauí Fique mulher maravilhosa Ela é boa demais O beijo de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto na zaguejada Porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abração a toda moçada aí que tá apoiando O turco e tudo dá mais mal O garacão do celeiro Meu parceiro Amorim Banda Lagoa Neguindo o boi Chico Mecê Libera o parceiro Luiz Conrado E o Zé Conrado Que um abraço, menino Vem, vem, vem Vara dar um esquema show Meu parceiro Reginaldo Produções E RJ Club E tomar barriga Vamos que vamos É rindo uma ruim Precisei de mil prazes certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só, dei de você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu troquei E coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocar o passepe por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse Trocar o passepe por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dá-me com essa Precisei de mil prazes certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só, dei de você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu troquei E coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocar o passepe por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse Trocar o passepe por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dá-me com essa Bora meu parceiro, libera meu parceiro Tá no mar do neguinho, no boi E no braço, tamo junto Fique bem, eu tô fico pra você Vem gostir comigo É sucesso Vou sair da cidade, eu vou morar no mar Jogar o chão, 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 pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora, vai ser na fazenda Usar chapéu, motim, na peneira de mão Trocar o meu piano, pôr um violão Dançar com o rock ao lado, bebendo cachaça Acordando agarrado, com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Pela no meu cavalo, que dá pra vida de vaqueira Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maquejada, disputar com o seu vagão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Pela no meu cavalo, que dá pra vida de vaqueira Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maquejada, disputar com o sapatão Vem, 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 vem curtir comigo Eu tô vindo, vem pra você Vem, produções e eventos, também tá comigo Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tio antigo, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou voltar à venda Meu escritório agora, vai-se na fazenda Usar chapéu, motim, na peneira de mão Trocar o meu piano, pôr um violão Dançar com o rock ao lado, bebendo cachaça Tô com o cara agarrado, com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Sei lá, meu bom cavalo, que dá pra vida de vaqueira Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maquejada, vou disputar com o sapatão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Sei lá, meu bom cavalo, que dá pra vida de vaqueira Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maquejada, disputar com o zé leitão Meu parceiro José Conrado, Perto Maria Pra brinca comigo, aquele abraço, velho Vamos curtir com o turpe, o melhor piseiro do Piauí Estourou de novo Bora Carlão, bora César A moçada da fazenda está desfeito A maior vaquejada da região, menino Tamo junto, aquele abraço Vem com o turpe, turpe O melhor piseiro do Piauí No carro tinha doido, bom de papo, eu fui chegando nela Tão demorou um dia a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um peão Só tem um carro velho e um coração No meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa, perdi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mão dentro do meu javete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete, prova que minha mão dentro do meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete O galoteador, o olivado, o gigante nela, não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux, das minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião, só tenho um carro velho e um coração Com meu beijo quente ela se amarrou, fui no final da festa, pedi um provão de amor Piripiri, piripiri, piriguete, prova que minha mão dentro do meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete, prova que minha mão dentro do meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, 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 piripiri Pra você se apajurar com o tuf e tuf Comeira a pezar do que eu ir Vai no Lelé, meu irmão Vai no Lelé, vai na longa da roça Um abraça pra você e sua família Pris Eu sei que você fala por aí que não Que julga que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um anjo e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá fingendo falta da cama marrompada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caio na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada, tô louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Que julga que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um anjo e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrompada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caio na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada, tô louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama marrompada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caio na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Meu parceiro Zeneres Lúbis Albucaia Lá no marinheiro Tamo junto A maior vaquejana da região Bebe a galinha, macho véi É mais um que toca no bar do lago, menino Estou de novo Paragô, macho véi E toda a sua equipe Junto com o tubo Misturado Fim de semana Fim de semana Gostar Quem pega mais galinha Já tá só Deus Que eu tô correndo assim Pega a galinha Pega a galinha Tem pasta lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha Pega a galinha Tem pasta lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha Tem pasta lá em casa Eu vou comer ela todinha Pega a galinha Tem pasta lá em casa Eu vou comer assim ó Vai, 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 vai Estouro, véi, tá dançando a galinha, tá estourado em todo o Brasil Vai, 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 vai Meu parceiro, cervezinho, vem cantar, vem Fim de semana, eu tô na zoeira, tô com minha galera, vou fazer a bagaceira Tô lá em casa, tô na cozinha, me deu vontade de comer uma galinha Fim de semana, eu tô na zoeira, tô com minha galera, vou fazer a bagaceira Tô lá em casa, tô na cozinha, me deu vontade de comer uma galinha Vamos apostar, quem pega mais galinha já dançou e os cabos correndo atrás Vamos apostar, quem pega mais galinha já tá subindo e os cabos correndo Pegue a galinha, pega a galinha, tem festa lá em casa eu vou comer ela todinha Pega a galinha, pega a galinha, tem festa lá em casa eu vou comendo ela todinha Pegue a galinha, pega a galinha, tem festa lá em casa eu vou comendo Vai, seu menino Vai, meu parceiro Lagoa, Escorrado Meu parceiro Chico Mercer, Amorim Vem que não pode, meu parceiro Nego Danilo que tá apoiando o Tuv Tuvém, ó Vem que vem Bora ser lindo, meu parceiro Para ir dar um zangado de graços Tamo junto misturando Vem gostir com o Tuv Tuv, vim O melhor piseiro do Piauí É estouro, é estouro Fazendo o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Te deu uma chupadinha Você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber E você tem outro Fazendo o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Te deu uma chupadinha Você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Arrocha, amiguinho do bolo, meu parceiro Vamos juntos e misturaram Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Às vezes eu boto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Sarrão do Faridão Um dos maiores Faridão de batalha O Bras tá junto comigo também, hein? Faridão sem destino E o Faridão Wyoming Vem que vem, véi Vai, vai Um abração A toda galera que faz um fã clube Do Tuv Tuv, vem Grupo, sonho de Tuv Tuv E Tuv, garoto da zoeira Fica comigo, vem É o melhor terceiro do Piauí Estoura de novo, véi Eu desliguei meu celular Eu fui pra vaquejada Hoje é parra, é diferenciada Um tá de meu cavalo E a só vim tudo no pique Quando ouvi o grito da xerife Eu desliguei meu celular Fui pra vaquejada Hoje é parra, é diferenciada Um tá de meu cavalo E a só vim tudo no pique Quando ouvi o grito da xerife Cachorro, cachorro Vem a mulher fazendo aquele alvoroso cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo o peito louco Cachorro, cachorro Vem a mulher fazendo aquele alvoroso cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo o peito louco Bora Tony Batista Bora pra carana, meu parceiro, aquele abraço Entra junto com o Tuv também, aquele abraço Tamo junto Bora Marcel, bora Fili, Fili Moçada vira carmosina Eitaquera SP Desliguei meu celular Eu fui pra vaquejada Hoje é parra, é diferenciada Um tá de meu cavalo E a só vim tudo no pique Quando ouvi o grito da xerife Eu desliguei meu celular Eu fui pra vaquejada Hoje é parra, é diferenciada Um tá de meu cavalo E a só vim tudo no pique Quando ouvi o grito da xerife Cachorro Cachorro Minha mulher fazendo aquele alvoroso cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo o peito louco Cachorro Cachorro Minha mulher fazendo aquele alvoroso cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo o peito louco Bora com o parceiro Júnior Vai com a comunidade de Pacanana Vamos juntos misturado Vai com os ovírios Vai, vai, bora Marcel Música